Olha que bebê mais fofo, tão fofo que você está aí, querendo apertar ele, morder as bochechinhas dele. E um bebezinho lindo desse vai crescer e se tornar um cidadão de bem, decente e fazer do mundo o lugar melhor para todos, certo? Tem certeza? Oi, meu nome é Thiago Braga, sejam muito bem-vindos ao Brasão de Armas. Dá uma olhada nessas duas fotos aqui. Qual dos dois aqui você acha que é o filho preferido de Satanás? Eu já pesquisei pra caramba, mas eu nunca vi nenhum artigo acadêmico que fale sobre isso. Mas independente disso, como bons filhos do diabo, eles tinham superpoderes do mal. Agora adivinha qual dos dois tinha o superpoder de criar a fome? Mas além desse poder maligno, Stalin e seus Minions tinham outro superpoder. Menti pra caramba, maluco! Nessa terceira e última parte da nossa trilogia do inferno, o Rolodomor, você vai ver que além de ter cometido terrorismo político, limpeza étnica e assassinatos em massa e crimes contra a humanidade, suas políticas e ações causaram a maior fome em períodos de paz da história da Europa. E hoje você vai ver como o governo soviético escondeu e negou a fome, além de ter falsificado os censos pra esconder aquela desgraça não só do povo soviético, mas também do mundo inteiro, fazendo o número de mortos aumentar ainda mais. Então é muito importante que você assista as outras duas partes desse documentário pra entender bem como os comunistas foram criminosos e os principais responsáveis por aquela catástrofe humanitária que atingiu a União Soviética e principalmente a Ucrânia. E esses vídeos também vão te ajudar a não cair no papinho de bolcheviques online, baba-ovo de Stalin, que dizem que tudo é culpa dos nazistas. Mas aí você me pergunta, Thiago, como eu posso te agradecer por ter feito esses documentários tão importantes pra nós? Fico feliz que você tenha perguntado isso. Você pode votar em mim lá no IBESH, o que você acha? Eu já tô na final pra ganhar o prêmio de melhor influenciador de educação do Brasil, galera. Mas eu só vou ganhar se você for lá e votar em mim. Eu nunca te pedi nada, poxa. E não leva nem 20 segundos, olha só como é rapidão. Você clica no link que eu deixei na descrição ou no comentário fixado, que já vai te levar direto pro login e já vai tá selecionado o meu cartão de votação. Aí é só você clicar em confirmar e foi. Voto confirmado pro Braguinha. E você que já votou antes, você pode votar de novo com a mesma conta, agora tá liberado lá no IBESH. Então é o seguinte, ó, compartilha com todo mundo que você conhece. Não custa nada. Já pensou que legal ganhar esse prêmio, galera? Ajuda lá o Braguinha, por favor. Para esse vídeo agora e vai votar lá rapidinho, rapá. Tô aqui te esperando. Mas calma que eu tenho outra coisa legal demais pra mostrar pra vocês aqui, galera. Não é a minha não, rapá. Tá na sua frente esse tempo todo. Insider. Se você ainda não comprou Insider, tá dando mole porque isso aqui é qualidade pura. Elas duram demais, não desbotam, não precisa passar. E a gente tá em novembro. E novembro o desconto na Insider é o mês inteiro. Mas além desse desconto do site, você ainda vai ter o meu desconto aqui, ó. É só usar o meu código pra ganhar 15% de desconto na compra de qualquer item do site. E aí somando os dois descontos, você pode economizar em até 40% nas suas compras. E aproveita que agora é a Tech T-Shirt Week com descontos especiais pra Super Tech T-Shirt da Insider. Insider é a qualidade pura. E acabou. Voltando pro inferno comunista, a falsificação monstruosa dos censos populacionais e dos grãos. Ah, mas era só uma mentirinha de nada? Pode perguntar a qualquer sovieto brasileiro que eles vão dizer pra você que era isso aí mesmo. Mas se você perguntar pra qualquer estudioso sério, ele vai chamar essas mentiras de coisas um pouco mais sérias, tipo fraude, falsificação ou adulteração de informações. É porque a fome e a morte causados pela política comunista foi tão cataclísmica que nem Stalin, nem os membros do Politburo quiseram acreditar naquilo. Aí sabe o que aconteceu com os pobres censitários que se recusaram a adulterar as informações? Agora Stalin e os capangas dele falsificaram os censos com as próprias mãos. Mas aí você me pergunta, Tiago, cadê suas fontes fascistas de extrema direita anticomunistas? Fico feliz que você tenha perguntado isso. Mas nada de nazista e fascista, tá? Para com essa palhaçadinha, por favor. Idiotas! Começando com o autor que os comunistas nunca mais vão citar depois desses vídeos. Stephen Whitcroft. Dessa vez, vamos para um artigo dele fresquinho, publicado agora em 2019, chamado As Estatísticas Soviéticas sobre o Stalinismo. Confiabilidade e distorções nas estatísticas de população e de grãos. Ele já manda braba na introdução do artigo, olha aqui. É bem sabido que houve grandes distorções em como algumas das estatísticas eram reportadas. Só que aqui na página 123, o professor mostra algo curioso a respeito de Stalin. Em 1928 começou o primeiro plano quinquenal e já em 1931 até Stalin estava incomodado com tanta falsificação de resultados que ele mesmo resolveu dar um basta naquilo e criar um órgão estatístico mais independente para ser mais transparente a partir de 1932. Só que o autor diz que no mesmo ano que Stalin teve a ideia, ele já mudou de ideia. O professor diz que o momento da fome de 1932 e a decisão de negar e encobrir a sua existência restringiu enormemente as perspectivas de uma verdadeira reforma no trabalho estatístico. Até boas intenções no comunismo duram pouco. E o autor continuou mostrando no parágrafo seguinte que o Exército Vermelho foi o primeiro a ficar de saco cheio de tanta falsificação e estatísticas vazias. E em seguida aqui, no subtítulo, o encobrimento da fome complica a adoção de indicadores mais realísticos a partir de 1932. Na página 1025, o professor mostra que os dados estatísticos populacionais produzidos pelo órgão responsável registrou claramente que havia uma fome severa em muitas regiões, principalmente na Ucrânia. Mas suas tentativas de chamar a atenção da liderança foram em vão. E aí, por fim, então, eles conseguiram reportar os dados a Kuibchev, que era o chefe da Gosplan, que era o órgão responsável por aplicar aquele plano quinquenal maluco. Kuibchev não aceitou aqueles números alarmantes. Quando Ozinski, que era o pobre chefe censitário, reportou a terrível taxa de movimento populacional, mortes versus nascimento, eles foram enviados para a Comissão de Controle Estatal para verificação. E lá, um tal de Woznietsky, a.k.a. matador de censitários honestos, foi responsável por verificar a validade dos dados. E adivinha a que conclusão ele chegou? Aqueles números eram tudo mentira. Foram todos falsificados. E quais foram as razões científicas que ele deu para isso? Que aquele órgão estava tomado de agitadores, grupos antagonistas que estavam sistematicamente duplicando as mortes e diminuindo nascimentos. Woznietsky recomendou que as estatísticas fossem rejeitadas e os censitários investigados. E isso era música para os ouvidos comunistas criminosos. E a partir dali começou uma perseguição sistemática aos registradores para fraudarem os resultados dos censos. E a adulteração foi só piorando, porque em 1932 e 1933, os números populacionais divulgados tinham sido muito maiores do que os registrados no censo. Então, o governo se negou a aceitar o censo real para não expor a realidade do fracasso do Plano Quinquenal. E aí, sabe o que aconteceu com o censo? Foi cancelado e adiado de 1933 para 1937, quando iria terminar o terceiro Plano Quinquenal. E aí daria tempo para a fome passar, a população se recuperar e Stalin poder jogar uma pá de cal nos milhões de mortos que a política comunista matou. Só que o resultado do censo deixou Stalin bem... magoado. O resultado mostrou que a população chegou a 161,6 milhões de pessoas, cerca de 8 milhões a menos que a projeção interna do órgão e 19 milhões a menos do que a projeção do governo soviético para o segundo Plano Quinquenal. Ou seja, a tragédia da fome tinha sido confirmada e reconfirmada pelos censos de 1933 e 1937 também. Esse resultado tirou o sono de Stalin, que estava no meio dos seus ataques à oposição de direita, prestes a prender seu maior rival, Bukharin, que desde o início das coletivizações foi contra aquele atentado terrorista stalinista, sabendo que ia ser uma tragédia. E o pior de tudo, o censo estava ali para provar que a oposição de direita estava certa o tempo todo. Olha só o que o professor Wittcroft diz aqui na página 1027. Este não era o momento em que eles queriam reconsiderar seriamente se a oposição da direita poderia estar correta, por ter aconselhado mais cautela e se houve uma grande catástrofe demográfica. E aí, qual foi o esquema que o governo fez? O novo diretor do Comitê Central Estatal disse que o censo foi falsificado. E aí eles resolveram a situação com aquele jeitinho bolchevique de ser. O professor Wittcroft explica aqui na página 1027. Eles prenderam o chefe do departamento estatístico em maio, acusaram o cara de agitador e mataram ele. O outro responsável pelo censo, Kruman, foi preso em agosto e enviado para um campo de concentração. São aqueles excessinhos soviéticos que acontecem. Mas no final, você sabe o que eles fizeram com o censo de 37? Cancelaram de novo dizendo que ele era defeituoso e que seria feito um novo em 1939. União Soviética e Petróleo competem no Campeonato Mundial para saber quem é mais transparente. Mas calma que finalmente o censo de 1939 chegou. E dessa vez vai dar certo. Confia. O responsável por esse registro da morte foi Popov. Pobre Popov. Que já de cara avisou que se fizessem o censo de 1939, ia dar merda igual. Mas aí ele deixou claro que o responsável pelos números merdas não seria do censo, mas do Ghost Plan por registrar estatísticas e planos falsos. Que homem, senhores! Que homem! E ele estava certo. De novo, o censo foi muito parecido com o fiasco de 1937. 167.3 milhões de pessoas foram registradas. Só que agora o censo foi aceito com muito mais tranquilidade. Sabe por quê? Stalin já tinha matado ou prendido todos os seus inimigos do partido e os caras lá da oposição da direita já tinham sido eliminados, incluindo os pobres censitários e até o Yakovlev, que ajudou a falsificar os registros. Então não ia ter ninguém mais para dizer que eles estavam certo o tempo todo. Viu que ambiente gostoso, sadio, transparente e confiável que o comunismo proporcionou na União Soviética? Mas se você acha que a União Soviética publicou realmente os 167 milhões, desculpa, mas você não sabe de nada. Eles fizeram um ínfimo e superficial acréscimo de 3 milhões de pessoas no censo só. O número final foi de 170.3 milhões de pessoas. Mas assim, a gente tem até que dar os parabéns para Stalin por essa leve alteração. Porque se tratando de Stalin e comunistas, uma falsificação de 3 milhões é até pouco. Eles poderiam ter falsificado tudo, ué. Podiam ter colocado um bilhão de pessoas na Rússia. E que você ia falar o quê? Para vocês verem que quando eu tenho que elogiar, eu elogio mesmo. Mas Stalin foi canalinha e hipócrita de outra forma também. No discurso que ele fez no 28º Congresso do Partido Comunista, em 1939, quando ele divulgou esse censo, ele disse que foi a Gosplan que tinha criado essa falsidade de que o crescimento soviético tinha sido de 3 a 4 milhões de pessoas por ano. Mas o professor Wittcroft mostra a real sobre Stalin aqui na página 1033. Qualquer um que olhasse para o registro veria que não foram apenas alguns trabalhadores da antiga Gosplan que promoveram a ideia de um crescimento anual de 3 milhões. O próprio Stalin disse isso repetidamente, acrescentando que a vida estava melhorando. E a população crescia rapidamente já na primeira reunião dos estakanovitas em 17 de novembro de 1935. E que todos os anos, uma população do tamanho da Finlândia, ou seja, 3,5 milhões, estava sendo acrescentada à União Soviética na Conferência dos Ceifadores em 1º de dezembro de 1935. E vamos lembrar que no seu clássico Years of Hunger, Davis e Wittcroft já tinham denunciado essa propaganda soviética mentirosa de que a qualidade de vida estava melhorando. Ainda no prefácio, eles dizem que a essa altura, a mídia soviética, tanto para consumo interno quanto estrangeiro, apresentou uma imagem da União Soviética em que o padrão de vida estava crescendo continuamente como resultado dos sucessos da transformação socialista. Em 1930, uma modesta tentativa da imprensa de indicar que os salários reais tinham diminuído foi firmemente reprimida. Neste contexto, a imprensa foi, obviamente, proibida de fazer qualquer menção à fome. Mais uma evidência da propaganda mentirosa comunista da grande qualidade de vida soviética e como as informações verdadeiras eram reprimidas. Ou seja, se você está aí sem mais o que fazer pensando que o comunismo seria uma boa, lembra que os chefões vão fazer merda e a culpa vai ser sua, camponês. E vai reclamar para ver. Calma que tem mais. Esse mesmo artigo do professor Wittcroft fala de outra manipulação terrível das estatísticas. A negação da crise de comida de 1936 e 1937 e das boas colheitas de 1937. Mas como não faz parte do escopo do nosso estudo, eu vou deixar como recomendação de leitura para vocês estudarem mais ainda as travessuras numéricas do tio Stalin em companhia. Resumindo, então, os censos na União Soviética eram honestos e fiéis à realidade. E esses registros são seguros, embora o próprio professor Wittcroft alerte que eles precisam ser tratados de maneira crítica. Porque embora os dados tenham sido colhidos de maneira correta, a pressão nos estatísticos era enorme. As distorções eram geralmente aplicadas pelos políticos, pela sua seletividade sobre o que era publicado e como os dados eram descritos, apesar de nem sempre conseguirem os ajustes que queriam. Então cuidado quando esses comunistas por aí vierem com supostas fontes primárias, porque podem ser tudo falsificadas e apologia soviética pura. E ser usada só para passar pano para o regime comunista, exatamente como a gente viu aqui. Essas fontes precisam ser cuidadosamente validadas, verificadas e confrontadas por autoridades globais no assunto, exatamente como eu mostrei aqui para vocês no nosso estudo. Então cuidado com esse papinho furado, que fulano é pós-graduado, mestre ou doutor em qualquer coisa, porque nada disso impede o cara de ser um babaquinha passador de pano de ditador soviético. Não acredite em ninguém no YouTube. Cheque a droga das fontes. Por isso eu gasto dezenas de horas fazendo os meus vídeos e enchendo a tela de fontes para vocês. Porque eu não quero que vocês fiquem acreditando em mim, não. Eu quero que vocês acreditem nos estudos sérios que são feitos por profissionais sérios. Aliás, o próprio professor Witchcraft mostra aqui para a gente, no seu clássico The Years of Hunger, como tem historiadorzinho por aí metido a besta que a única coisa que faz é passar pano para Stalin. E que no final das contas não fazem estudo histórico sério, apenas apologia stalinista. Olha só o que ele mostra para a gente aqui ainda no prefácio, na página 15. Ele cita, por exemplo, um autor russo chamado Sigismund Mironin que usa os artigos do Mark Thalger sobre o clima ter sido a causa principal da fome. O que eu já provei exaustivamente na parte 2 que já tem mais de 20 anos que esse argumento é rejeitado pela maior parte dos estudos acadêmicos especializados e mais relevantes no assunto. Por isso, o professor Witchcraft conclui que o livro de Mironin é a apologética stalinista, não história. E ele denuncia que essa abordagem à era de Stalin tem sido cada vez mais propagandeada na Rússia contemporânea. Por que será? Resumindo, se você quer conhecer os fatos sobre aquela merda do comunismo porque o comunismo foi uma merda e isso é um fato, não pergunte a um comunista porque a chance dele mentir para você é de 100% só. Ele pode ser um mentiroso, um porco, um idiota, um comunista. O que não era confiável era o governo soviético que cancelava, falsificava e adulterava os dados para esconderem suas falhas e tragédias causadas por sua política maluca. E outro estudo citado pelo professor Witchcraft nesse mesmo artigo que é especializado na fome da Ucrânia chamado de Mortalidade e Causas de Morte na Ucrânia no século XX confirma exatamente essa falsificação descarada do governo soviético aqui na página 9. Durante muito tempo, os desastres do período soviético foram um tabu, inclusive para a pesquisa científica. De 1931 a 1954 nenhuma estatística sobre a mudança populacional foi publicada. Os raros indicadores gerais que aparecem foram manipulados ou mesmo falsificados. Em particular, os resultados do censo de 1937 foram considerados defeituosos e rejeitados. Os seus autores foram declarados inimigos do povo e perseguidos. Um novo censo foi organizado em 1939. Mas como confirmou de 1937, seus resultados foram falsificados antes de se tornarem públicos. E outro estudo publicado pelos mesmos autores em 2002 chamado Uma nova estimativa das perdas da população ucraniana durante as crises da década de 1930 e década de 1940 já vinha apontando esse mesmo padrão estatístico. O que mostra que muitos estudos apesar de serem mais antigos continuam sendo apoiados por estudos mais recentes. Então naquele artigo os autores mostram a catástrofe que foi a fome na Ucrânia a partir da página 262. Em termos de mortalidade, nenhum outro país europeu viveu tais crises num espaço de tempo tão curto no século XX. A pior delas foi a fome de 1933 que resultou numa expectativa de vida inferior a 11 anos para as mulheres e pouco mais de 7 anos para os homens. E de acordo com esse mesmo estudo só na Ucrânia no censo de 1926 a população era de 29 milhões de pessoas e em 1939 tinha apenas 30.9 milhões ou seja um crescimento de menos de 2 milhões em mais de 10 anos sendo que a projeção estatística era que a Ucrânia tivesse 35.5 milhões de pessoas. 4,6 milhões de ucranianos desapareceram. Entre esses 900 mil foram forçados a sair como por exemplo quando foram presos e outros saíram por conta própria por causa da fome. Ou seja mais de 3 milhões de ucranianos morreram e deixaram de nascer devido a essa tragédia comunista. Então da próxima vez que alguém te disser que o censo provou que a população na Ucrânia aumentou depois da fome esfrega isso aqui na cara dele. A tese do Holodomor voltou dos mortos para encher o nosso saco. Encher o nosso saco. Saco. Então se não foi genocídio dá para confiar no comunismo pô. Assim fez uma limpezinha étnica aqui um assassinatinho em massa ali perseguições execuções brutais de centenas de milhares de pessoas em exácula deportações forçadas que mataram milhões de pessoas ali matou milhões de fomes lá escravizou milhões de pessoas ali cometeram crimes contra a humanidade Mas ufa não foi genocídio graças a Deus. Concluindo nossa trilogia depois dessa extensa revisão da literatura que a gente fez nesses 3 vídeos alguns pontos muito importantes ficam evidentes. Primeiro como a gente viu aqui principalmente na parte 2 existem inúmeros estudos que apontam a questão do genocídio na Ucrânia a questão da nacionalidade e limpeza étnica também. Mas existem outros estudos que discordam desses argumentos também. Agora o que não é debatido é essa estupidez e reducionismo de dizer que quem concorda com a questão do genocídio está fazendo pura e mera propaganda nazista e ainda evocando porcarias irrelevantes como esse livro dos anos 80 do Douglas Toro. E aí acabam atrapalhando o estudo de toda a historiografia dos últimos 30 anos que tentam debater esse assunto seriamente. Então quem vem com esse papo hoje de que falar sobre genocídio nada mais é do que propaganda nazista na verdade está fazendo o oposto propaganda comunista. E a gente viu muitas evidências dessa estupidez principalmente na parte 1 do nosso documentário. Segundo ponto As principais causas da fome não foram o clima e muito menos a sabotagem dos camponeses. O consenso acadêmico universal é que a causa principal da fome na União Soviética foi culpa de Stalin e da política comunista brutal contra os camponeses e a destruição do modo de vida deles. Se não fosse a guerra de Stalin contra o campesinato milhões de vidas teriam sido salvas. E uma frase do professor Stephen Whitcroft é o melhor resumo da postura de Stalin em relação aos camponeses. Stalin estava mais preocupado com a industrialização do que com a vida dos camponeses. Stalin roubou os grãos dos camponeses à força os explorou até a morte escondeu e negou a fome falsificou os registros se recusou a pedir ajuda estrangeira e portanto só esses fatores o tornam maior responsável por matar tantos milhões de fome. Colocar a culpa por aquela tragédia nos camponeses é vergonhoso demais até para comunistas. Terceiro ponto os camponeses pobres foram os mais prejudicados com as coletivizações e foram os que mais morreram de fome com as políticas comunistas. Quarto como vimos em detalhes na parte 2 canibalismo de adultos e crianças se tornaram normais em muitos vilarejos. A situação foi tão desesperadora que em muitos casos camponeses praticaram sim atos de canibalismo não só de adultos mas de crianças também. Isso aconteceu em milhares de relatos em diversas localidades. Então toda vez que alguém fizer a chacota de que no comunismo não comiam criancinha esfrega isso aqui na cara dele. E para encerrar eu gostaria de dedicar esse documentário à memória dos milhões de pessoas que sofreram e morreram naquele inferno comunista da grande fome que eles nunca sejam esquecidos.